e é a vaga vazada que acompanha o canal do NEN vocês tão bom beleza Deus abençoe a tarde um dia amanhecer de cada um nesse vídeo e a partir desse momento nós estamos aqui com a Terezona eu publiquei uma foto lá no meu Instagram né eu cheguei ontem à noite morto de cansado eu não né a gente eu e a Dantiele chegamos aqui cansado em casa eu não venho em casa amor olha para trás eu cheguei em casa pessoal os gatos começam vindo de volta sabe eles somem mas quando eu chegue eles começam vindo de novo e eu não venho aqui em casa pessoal desde a viagem da 319 né quando eu passei por sangue para Viviana não sei quanto tempo faz mas eu não retorno na minha casa no meu lar desde aquela época o mundo correndo atrás defendendo meu pão lutando todos os dias né as minhas batalhas todas as minhas lutas são assim todo dia correndo em busca né de trabalho de realização do meu futuro né nosso futuro e trazendo todo dia do nosso trabalho conteúdo para vocês e hoje eu cheguei acordei pela tarde da manhã né tomei um banho fui fazer meu papel de eleitor né fui lá depositar o meu voto fiz uma postagem no Instagram né sempre falo eu não gosto de zona porque zona é lugar de fofoca vocês acreditam que eu fui lá votar né porque eu voto vocês sabem que é secreto fui lá votar vocês olha lá no no Instagram para vocês cheguei em casa que o papel que eu peguei o papel ele lá tava lá zona 22 eu falei mas o voto não é secreto foi na onde foi na zona né dar nisso daí já já falaram para onde foi que eu votei não gostei disso dali não então gambasada aqui que acontece eu vim aqui dar uma olhadinha na Tereza para matar a saudade e eu cheguei aqui hoje comecei a olhar para minhas bagunça olhar para tanto de trem que tem para arrumar organizar e olhei e ela né e ela tava aí cara e assim passou um filme na cabeça sabe passou um filme na cabeça eu posso dizer para vocês que aqui começou uma nova história sabe da minha vida eu comprei eu comprei esse caminhão aqui em 2014 foi 2014 eu comprei esse caminhão ela sempre foi toquinho lá no Espírito Santo comprei ela lá na cidade de Itabirito Minas Gerais ela tinha uma caçambinha em cima transformei ela novamente o documento para cavalinho né e ela então virou o seu cavalinho eu engatei numa prancha e dias depois o senhor Deus dos exércitos me deu uma palavra e disse assim ó em poucos dias levantarei os teus pés deste lugar e te levarei de volta da onde tu vieste e lá apunharei você dentro da casa de pessoas que o seu testemunho mudará a vida delas e eu então ali trabalhando lutando com a vida correndo atrás para defender o pão quero não tem como contar essa história né e lembrar dessa passagem já vai dando um nó na garganta sem tocar no nome da Leire L né Leire L para quem não conhece para mim é Lele né para vocês são Leire L para mim é Lele hoje ela é gerente da TME né que é a antiga TMC transportes e uma pessoa que me ajudou muito na vida e até na fase do processo desse caminhão que eu tava passando ele de cavalinho de 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 caminhão caçamba para cavalinho eu fiquei no estado muito crítico lá na cidade de Belo Horizonte e eu cheguei passar fome por uns dois ou três dias sem ter condição e foi aonde até a Leire L ficou brava comigo né ela falou que não eu não podia ter deixado a situação chegar naquele caso ela mandou o irmão dela passar lá ainda me dar dinheiro naquela época nós não tinha essa facilidade que temos hoje né do Pix todas essas coisas que temos hoje tem WhatsApp tanta e foram muitas dificuldades esse caminhão aqui eu quero agradecer meu amigo Paulo Paulo Manguás né lá de Serra o Paulo foi uma pessoa que acreditou em mim que quando eu fali lá na cidade de Serra eu morava lá no Jardim Alterosa quando eu fali o Paulo foi uma pessoa que acreditou em mim ele emprestou o foi de cheque para mim para mim comprar esse caminhão aqui ó na época eu paguei cinquenta mil nele ele era caçamba eu paguei cinquenta mil nele na época vendia caçamba por dez eu não lembro para quem que eu vendia aquela caçamba cara não lembro mas era caçambinha azul e daí então pessoal começou a correria para cima e para baixo vim para a cidade de Sinop quando eu vim para Sinop puxei muita máquina aqui para o pessoal da DSM né não é MDS né Moreira da Silva meu amigo Pipoca o Frank né que hoje é gerente do Banco Itaú aqui de Sinop Frank beijo no seu coração pipoca pipoca pipocão lá do Cotriguaçu da época né E aí pessoal essas pessoas deram energia e deram força para mim lutando vendo a força do meu trabalho e acreditando em mim porque eu olhar para um monte de ferro de ferro velho desse daqui quem que vai acreditar ninguém acredita ninguém é só algo sobrenatural divino sobre a vida das pessoas para dar crédito alguém montar no monte de sucata desse daqui mas esse monte de sucata que fez história porque tinha a mão do Deus Todo-Poderoso o qual disse filho isso que tá aí parado na porta da porta da tua casa tu saberás que eu sou o senhor Deus na tua vida o dia que tu ouvir homem dizer o meu novo não vai como o teu velho vai nesse dia tu saberás que eu sou o senhor Deus de Abraão de Isaac de Jacó que fala contigo nessa tarde você foi o senhor que falou comigo aqui ó na porta da minha casa e eu vi esse dia chegou lá na cidade de Juara um homem sentado numa cadeira aonde esse homem cair dentro da cidade de Juara ele cai em cima do que é dele rico e ele disse isso para mim sem perceber né e esse caminhão fez história esse caminhão aqui na Copa do Mundo foi em todas as arenas onde teve a arena ela foi levar máquinas da JLG plataformas aérea a Lely tirava plataforma nessa época da 3L transportes e eu botava duas duas 800 em cima dela 32 toneladas em cima dela eu botava aqui ó saí de Serra um dia no Espírito Santo para Fortaleza nessa bicha aqui ó um cara de um FH podô um cara de um FH 500 de uma transportadora de prancha lá de Itua de Salto não lembro direito o nome cara de Itua de Salto cara de um Quentão ele parou lá no Pena Forte falou para mim assim cara o que que esse caminhão teu tem foi porque o cara eu tô desde ontem eu podo você você pode aí eu eu paro para abastecer você me passa eu paro para dormir no outro dia um ano eu podo você eu tô com duas o meu caminhão 300 traçado cara e os tá com duas 500 não 800 igual 32 mil quilos eu falei vamos vamos indo aí né Fortaleza mas tá longe ainda ele falou não vamos junto agora eu falei rapaz eu vou você vai ter que ir me esperando não não você anda na minha frente nós foi junto chegamos em Fortaleza nas duas horas da manhã mais ou menos e assim falando vocês o que um pouco da história porque tudo que é novo tem uma história por trás então assim o canal do Nene surgiu foi novo eu não sabia o que era canal né vídeo essas coisas nada então assim não foi um trem que começou sem pé sem cabeça mas a história começou aqui inclusive inclusive num vídeo que o Zóio era pequenininho ele pulou do carona e e filmou eu no Pará né patinando morro secando morro no pneu nela esse caminhão fez muita história sabe e dizer pra vocês que hoje ela tá de volta né eu não vi montar o motor não acompanhei eu sei que tá montado e eu cheguei aqui hoje fiquei doido de vontade de ver como é que tava mas aí esperei pra poder trazer vocês junto pra gente poder saber como é que tá né eu pedi pro Xurek Xurek trouxe ela pra mim que tava pronta lá na oficina que eu quero dizer pra vocês que tudo que tem nesse caminhão foi feito novo ou menos pago foi o motor eu sei porque eu acompanhei fui lá no salim né fiz tudo lá câmbio eu comprei na MS Diesel né o câmbio dela eu comprei lá na MS Diesel né lá com meu amigo Marcelo de Itajaí diferencial foi tudo revisado eixo manga de eixo tudo nesse caminhão pessoal foi feito novo né tudo foi feito novo foi pago foi pago pra fazer novo farol parte elétrica esses pneu aqui ó São Michelin nunca rodaram tá vendo ó espelhinho 1100 por 22 roda de alumínio de ônibus cometa né então tudo 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 que vocês pensar mangueira encanamento tudo foi feito novo embuchamento tudo tudo o que falta agora é um tanque que esse tanque aqui é de um costeleixo que foi graças a esses tanques esse tanque eu encontrei ela para quem já acompanha o canal há tempo sabe que esse caminhão andou sumido muito tempo eu encontrei ela né é um tanque de um costeleixo foi graças a esse tanque que eu vi reconheci ela não é possível ter duas Terezona no mundo com tanque de costeleixo né as baterias são pioneiro um abraço aí para baterias pioneiro meu amigo Cristiano agora vamos ver se há tanto tempo se vai ter energia né que estranha o tempo aqui foi tempo que o coisa trouxe ela aí ela tem aí selenoide aí ó tudo nova mangueira de ar tudo ó isso aqui é do do Scania né então pessoal esse pneuzão de trator né de avião feito lá no pneus Costa lá em Curitiba tá faltando a quinta roda mas eu tenho a quinta roda ali que é daquele Volvo do finado Matheus Henrique né que queimou tá ali guardado para pôr nela vou pôr nela as cuica tudo nova então tudo nesse caminhão foi feito novo então por isso eu não posso pegar ele e sair andando por aí porque o encaixe de uma mangueira dessa que não ficou bem feito ele pode se soltar pode ficar sem freio pode travar na pista alguma coisa então eu vou ter que ter cuidado com ele primeiramente para poder sair né quero dizer para vocês que o climatizador que ela tem é um série 7 bebê quando a resfriar lançou série 7 mandou um zero para ela desculpa aí resfriar por nunca ter usado ele ó ligou o poteirinho o poteirinho ligou velho nunca ter usado porque só agora que chegou o momento né mas eu creio que deve funcionar ó ó tá com plástico ainda tá vendo ó hoje a resfriar lançou série 8 né que é o que nós tem no puro sangue zero e ela mandou pra nós isso daqui na época do série 7 pessoal olha aí ó r7 ó r7 é resfriar e hoje ela tá assim pessoal olha aí pra vocês e ó tem que comprar a tábua aqui ou mandar fazer né que aqui é uma tábua de compensado assoalho original né e o acelerador tá sem mola o acelerador tá sem mola ai caramba isso aqui tem bateria ó bateria tem peraí vamos botar a molinha olha o banco tá solto caramba pessoal eu comprei um banco pra ela olha tá tudo solto cara nem parafuso não tem eu comprei um banco pra ela tá lá no marcão tá lá no marcão isso aqui é banco de carro cara ó banco de carro é lá no marcão no estradeiro eu já até sei isso me aconteceu lá em fortaleza saindo de fortaleza quebrou a mola do acelerador mas tinha que ser uma outra borrachinha desce saindo lá de fortaleza quebrou a borrachinha a molinha do acelerador tava eu cojac eu cojac e o zé aí eu chamei no rádio falei o caminhão morreu o motor aqui o que que foi falei parei aí esse parou fui lá na lona arranquei a borrachinha falei peraí deixa eu botar a mola do acelerador eu vendi a Terezona aquela 32 que tá lá em Rondônia que o ela tá lá na cidade de Médici hoje vocês passarem lá em Médici vê uma Terezona branca dos Paralama preto é a que era a minha 32 eu vendi ela a mola do acelerador ainda era uma borracha aí pessoal aqui tá os restos da carreta do Matheus Henrique essa aí é a quinta roda os eixos da carreta tá tudo aí ainda o virabrequim do puro sangue saiu desse motor aí e Terezona então pessoal o que que eu ia falar pra você primeiramente vamos desamarrar né soltar a mula né o que que a mula tá amarrada oxi ah essa cordinha pra segurar o capu será amarrada então pessoal por que que eu tô contando essas histórias porque depois o pessoal do canal vai começar a ver essa Tereza vai achar que eu comprei só por isso e tal e não sabe o que tem por trás por que que eu nunca contei os meus testemunhos né junto a Deus as obras grandes que Deus fez na minha vida porque eu tava esperando no momento dela ficar pronta porque as maiores obras que Deus fez na minha vida foi aqui ó foi com ela então eu guardei pra contar quando eu tivesse com ela você entendeu então por isso que ficou muita coisa pra trás isso aqui eu já fiz muito eu sei até onde a trava vai esse botãozinho aqui era pra ligar mandei botar um farol aqui ó adaptar um farol pra luminar isso aqui gente isso aqui eu vou falar uma coisa pra vocês isso aqui é pepino na hora do sol quente duas horas da tarde você botar a mão aqui dentro isso aqui ó é calor tio mano é quente que tu não tem noção amor oi eu não lembro mais peraí a borrachinha pra lá ou é pra cá e agora que eu não lembro mais você quer quer luminar aí amor mais perto aqui ó quiser vir aqui de lado olha aqui ó pra vocês verem ó esse acelerador ele tem uma molinha entendeu ele tem uma molinha aqui ó que segura ele pra hora que acelera ela voltar ele tá sem a molinha deixa eu olhar o pedal lá dentro é pra cá então a borrachinha tem que puxar pra lá agora onde que eu vou amarrar essa carniça dessa borrachinha deixa eu ver tem que ver o pedal sempre pra cá é acho que aqui vai dar se ela ficar muito forte não tem quem aguenta acelerar isso aqui gente tá frio agora você quer ver quente você se queima tudo as minhas mãos andava pelada de quente de queimar que esse trem dando problema direto é uma mangueira é entrada de ar é um trem é outro você entendeu pronto temos mola no acelerador entendeu filtro mangueira abraçadeira câmbio de bico mangueira de turbina sabe tanta coisa que dá problema e você na estrada sozinho dentro do mato paumar entendeu e nunca eu pensei em desistir não vou dizer que nunca muitas vezes pensei sim em desistir mas aí eu pensava se eu desistir quem que vai contar a minha história isso me deu força sabe isso me deu força que eu lutei muito e graças a deus a honra e glória do nome do senhor jesus cristo eu me sinto um cara realizado porque o bode o bode faz parte do canal do nene foi com o bode que a gente começou o canal mas foi ela que comprou o bode sem ela não existiria bode o bode só existe porque o sonho começou aqui entendeu e dessa daqui foi pra outra e aí depois que veio o bode entende o bode foi o começo do canal então o bode é outra história através do bode nós temos um outro testemunho uma nova história deus construiu através do bode é isso que há muito tempo eu tento explicar e pôr na cabeça das pessoas e muitas pessoas não conseguem entender eu me sinto muito feliz hoje sem mola por isso estava com aquela corda quebrada aqui tem que botar a trava do scanner se tem uma coisa boa que o Sam 310 é aquela trava do capu dele aquela trava do capu do 113 ô trava bom pra qualquer caminhão no capu vou deixar aqui só pra ter coragem da vortinha no bairro tem? tem cinegrafista? você tem coragem coragem mamãe nem eu tenho coragem quase de andar fica dali então amor que eu vou tentar ver se ah peraí vamos ver se ela funciona né é vamos lá ver se ela funciona primeiro porque senão você não vai conseguir subir lá com a porta aberta eu não sei nem se tem lugar aqui não olhei rapaz ó o clima ixi não tem lugar pra ela ir aqui o que vai fazer vai perder mulher tem que tirar esse negócio daqui até uma garrafinha de cerveja ó acelerador quem ficou com mola foi ele quantas vezes pela manhã aqui eu estive e disse senhor a minha vida e os meus passos e o meu caminho entrego em suas mãos a partir deste momento ela desliga tá sem o afogador ó e e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 Tem óleo, tem bastante Ó, isso tá pro gambiarra ainda Vamos ver se conseguimos andar Cuidado não cair, amor Pelo amor de Deus Quero ficar viúvo tão cedo O bote tá solto O bote tá solto O bote tá sem filtro de argam vazado O bote tá soando A reduzida tá muito rápida A gente acupar mais o pedal Ela tá fazendo muito sensível Pode, quebra o plano Pula assim por causa dos pneuzão Pneuzão de avião Esse pneu não bota a velocidade nele Esse é pneu pra servir de pousada A velocidade mais rápida O bote tá solto Cavaleu, né? Já A carretinha dela lá, ó A bundinha dela lá Ó o cheirinho Amor, dá pra viajar com esse calorão aqui, amor? Que mesmo? Aí, garmosada Viemos até no Poço Santa Rita O vídeo não fica muito longo Abraço pra vocês Estou até sem palavras pra falar Porque são muitas emoções Coisas grandes que vivi aqui Grandes Coisas que estou vivendo hoje Que o Senhor realiza Minha vida hoje Eu conquistei aqui, ó De joelho nesse chão Foi aqui que eu conquistei Não foi trabalhando hoje em YouTube, não Foi de joelho aqui nesse chão Hoje eu vivo os sonhos que Deus me prometeu aqui Com a honra e glória do Senhor Hoje eu estou realizado Abraço a vocês E acompanha o canal do Nene Se Deus quiser Depois da Penatran E a gente voltar pro Mato Grosso Vamos ter bastante histórias da Terezona O Poquinha tá roda nela Já tá na carretinha Terminar isso aqui Trazer histórias pra vocês Deus abençoe Tô limão Tchau 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 I've been flying from town to town